Entre os maiores atrativos de Nova York são os restaurantes independentes e as lojas locais. Outras cidades americanas já são dominadas por cadeias chatas e marcas nacionais e internacionais. Nova York? Nem tanto. Mas nos últimos anos, começou a mudar. Como distinguir as cadeias que tem que evitar das cadeias que são legais das lojas independentes? Realmente, é só com um amigo gringo. Por que é que o bom viajante deve evitar as cadeias? É porque você está viajando para conhecer um lugar único, Nova York, e não quer perder seus preciosos dias em restaurantes, cafés ou lojas que existem no mundo inteiro. O problema é, pode ser bem tentador entrar em lugares familiares, numa cidade e cultura tão diferente. Eu sei. Viajar é estressante. Mas, no mínimo, tente evitar as marcas e cadeias que já conhece. Primeira regra absoluta. Se existe no Brasil, em Nova York não pode entrar. Então, para que fique claro, McDonald's existe no Brasil. É pro. I. B.I. B.I.B.I.B.I.D.O. Starbucks existe no Brasil. Subway. Mais de mil quinhentos no Brasil. Se o amigo gringo enxergar você entrando num Subway, ele vai confiscar seu passaporte e tirar seu vício americano. Claro que vai ter exceções. O Apple, por exemplo, existe no Brasil, mas as coisas custam aproximadamente 3 milhões de vezes mais do que em Nova York. Pode entrar. Mas se não reconhecer a loja, como saber se é cadeia ou não? É fácil. Com o Google Maps ou algum outro aplicativo, procura o nome e vê se aparecer em várias cidades ou países. Por exemplo, Tim Hortons. Tá vendo quantas lojas há que tem no Canadá? A verdade é que é cadeia canadense. Mas agora olha o Donut Plans. Hora de comer donuts. Ok, ok, nem tanto. O nosso amigo vai engordar um pouquinho. Mas o que fazer se não tiver Wi-Fi para verificar? Bom, sempre pode ir para Starbucks, onde o Wi-Fi é de graça. Pare! Não entre no Starbucks. É cadeia, lembra? Pode acessar lá fora. Nunca tem senha. Ok, não é que nunca pode comer ou beber ou comprar em cadeias internacionais. Se pesquisou e encontrou um lugar que parece muito bom e não existe no Brasil, pode ir. O Shake Shack, por exemplo, está virando uma cadeia internacional. Já tem na Rússia, no Dubai, etc. Mas não tem nenhum em América Latina. E mais importante, o primeiro Shake Shack estava aqui, em Manhattan. É só ficar na fila e esperar. E esperar. E esperar. Ah, falando de hambúrgueres, até tem uma cadeia de Washington que vale a pena. Sobretudo porque provavelmente não vai para essa cidade chata. São os hambúrgueres de cinco caras. Precisa falar inglês. Five guys. Mais alguns proibidos. Olive Garden. Porque Nova York tem tantos restaurantes italianos independentes. Também Taco Bell. Apesar de ser uma grande oportunidade de comer comida mexicana horrível e gorduroso. Ah, e aqui é o restaurante menos novaiorquino possível. Dominos? Dominão! E claro, sabemos que você quer de compras na H&M, quer uma cadeia sueca, ou no Uniclo, cadeia japonesa. Roupa barata? Tudo bem. Mas também visite cadeias novaiorquinas, tipo Century 21. Os brasileiros adoram. Mas disso falamos outro dia. É que temos muita fome. Oi? Ainda não assinou Amigo Gringo? Pois vai lá. Mas ainda não. Primeiro, sua aula de Nova Yorkers. Frase de hoje. Where's the ketchup? Cadê o ketchup? Repete. Where is the ketchup? Excuse me, where's the ketchup?